Nunca deixei de buscar a Deus, nunca, e é engraçado que em todos os momentos, Deus estava comigo. Nessa época eu namorava uma pessoa que, sabe quando você sabe que não é? E eu lembro que eu fui para uma igreja lá no ABC em São Paulo, e o profeta chegou para mim e falou assim, tem uma pedra no seu caminho, e essa pedra, eu parei e falei, não tem pedra nenhuma no meu caminho não. Não tem, briguei com o profeta, saí de lá brava, mas ele falou assim, calma minha filha, quem vai querer tirar a pedra, remover a pedra, é você mesma. E aí, dois anos depois, um dia eu estava lá, uma mega briga, né, aquele relacionamento bem mundo, bem carne, aí estava lá e Deus falou assim, é isso mesmo filha que você quer? Eu tenho mais para você, é isso que você quer? E aí esse dia, eu saí do apartamento que a gente estava morando, eu nunca mais voltei. Então assim, Deus continuou sendo o meu pai.